Pessoa com deficiência, na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido através do falo com as comissões, o senhor Valério Antônio Ferreira, sugerindo que sejam criadas linhas de ônibus exclusivas para os portadores de deficiência. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 631-2023, em segundo turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down, ProDown, e dá outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Então, de autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei nº 631-2023, dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down, ProDown e dá outras providências. Fundamentação. A proposição em análise visa criar o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down no Estado, composto por ações para estimular a compreensão, o apoio à educação, à saúde e à qualidade de vida, o trabalho, à sexualidade e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares. Em nossa análise, no primeiro turno, concordamos com os argumentos da Comissão de Constituição e Justiça, mas apresentamos o substitutivo nº 2, a fim de realizar aprimoramentos no texto da proposição. Não nos pareceu suficiente estabelecer diretrizes para a formulação da política, como a comissão anterior sugeriu. Assim, propusemos instituir a política estadual de orientação sobre a síndrome de Down. Foi este o texto aprovado no plenário. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria e somos favoráveis à aprovação do projeto em exame na forma aprovada pelo plenário em primeiro turno. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 631-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Com a palavra para discutir, deputado Grego. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 896-2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que instituiu o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, síndrome de Down e outras deficiências no Estado. Indago ao relator, deputado Grego da Fundação, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Grego da Fundação. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde. Deputado Zé Laviola. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 869-2023, de autoria da deputada Nayara Rocha. O projeto tem análise, objetivo é instituir no Estado o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, com síndrome de Down ou com outras deficiências, por meio da criação de centros de apoio materno-infantil que recebam e cuidem das crianças com deficiência em um ambiente seguro e adequado durante o período em que as mães estejam ocupadas. Em um contexto de envelhecimento populacional cada vez maior, é extremamente necessária discussão, formulação e implementação de políticas públicas de cuidado. Assim, a proposição tem o mérito de buscar aliviar a sobrecarga das mães cuidadoras mediante a oferta de cuidados especializados a seus filhos com deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe. Apresentou o substitutivo número um com o objetivo de suprimir comandos que detalham medidas de caráter administrativo próprios da alçada do poder executivo. Consideramos que as iniciativas, como a do projeto em tela, são relevantes para o fomento à inclusão social, tanto das pessoas com deficiência quanto dos seus cuidadores. Todavia, avaliamos que a proposição em exame necessita de ajustes de maneira a tornar o seu texto mais amplo, para que beneficie não apenas as mães de crianças com deficiência, mas qualquer responsável permanente. E não somente as crianças com deficiência, mas qualquer pessoa com deficiência em situação de dependência, consideramos ainda necessário retirar o nome da unidade prestadora de serviço, uma vez que esse nome pode mudar ou até já haver políticas que forneçam tal atendimento em outros espaços. Como é o caso, atualmente, dos centros de dia. Apresentamos, portanto, ao final deste parecer, o substitutivo número dois com vistas a realizar as adequações no substitutivo número um. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 896-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois a seguir apresentado. Substitutivo número dois. Altera o artigo segundo da lei, número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo primeiro. Fica acrescentado ao artigo segundo da lei, número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte inciso nono. Artigo segundo. Nono. O incentivo ao atendimento da pessoa com deficiência, dependente de cuidados e de seus familiares em unidades de cuidados especializados. Artigo segundo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. A terceira fase da ordem do dia compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ione e do deputado José Guilherme. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de direitos da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A deputada e o deputado, que aí subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos dos artigos, do artigo 103, parágrafo 3º, do regimento interno, seja engaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para estabelecer protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a síndrome de Prader-Willi. Salas e comissões, 22 de maio de 2024. Deputado Ione e deputado José Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos aqui ao segundo requerimento do dia, da deputada Ione Pinheiro e do deputado José Guilherme, novamente. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A deputada e o deputado que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o tratamento no SUS para pacientes com síndrome de Prader-Willi e a falta de um protocolo único e diretrizes terapêuticas estabelecido por esta síndrome. Deputado Ione e deputado José Guilherme. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos ao terceiro requerimento, da deputada Lúdia Falcão, do Podemos. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, suplementar pedido de informações sobre a quantidade de contratos coletivos reincididos unilateralmente pelos planos privados de saúde, especificando por operadora, por Estado, e quais foram reincididos por razão do desequilíbrio econômico contratual. Sala das Comissões, 11 de junho de 2024. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Passamos ao terceiro requerimento do dia, o quarto requerimento do dia, do deputado Cássio Soares. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o transporte privado para pessoas com mobilidade reduzida na cidade de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O novo requerimento, deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Governo, SEGOV, pedido de providências para regulamentar a Lei nº 24.786, de 2024, que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado, no sentido de implementar tal sistema. Sala de Comissões, 18 de junho de 2024. Para encaminhar o requerimento, presidente? Pois não, deputado Cristiano Silveira. Presidente doutor Maurício, vice-presidente, deputado grego da Fundação, deputado Zala Viola. Presidente, hoje é o dia do orgulho autista. E eu acho que é muito providencial que a nossa Comissão da Pessoa com Deficiência aprove um requerimento direcionado ao governo do Estado para que ele possa implantar de forma efetiva o plano estadual de atendimento aos autistas. Cerca de duas semanas o governo sancionou o projeto que nós aprovamos aqui na Assembleia por unanimidade, e agora ele se torna uma norma legal. Entretanto, para que ele realmente seja efetivo na vida dos autistas e das suas famílias, ele precisa ser, de fato, implementado. E a ideia é que a Comissão, através desse requerimento, possa fazer uma provocação no sentido de pedir uma ação do governo para que ela seja, de forma clara, implementada, e que tenha um impacto na vida das pessoas, que a gente consiga dizer que há inclusão verdadeira em Minas Gerais para o público autista. Na data de hoje, nós temos algumas coisas a celebrar, comemorar, e de avanços que tivemos em nosso país, em nosso Estado, no que diz respeito a esse público. Eu sempre repito que não quer dizer que a nossa atuação se limita à comunidade autista. Nós sempre falamos, e aqui essa Comissão tem feito isso muito bem, das pessoas com deficiência, de maneira geral. Mas também precisamos falar de um público tão invisibilizado, que são as pessoas que têm o transtorno do neurodesenvolvimento, como a comunidade autista. Portanto, a criação dessa política e a sua efetiva implementação é fundamental. Ela trata justamente do direito ao diagnóstico precoce, da garantia do acesso ao laudo, ela trata do acesso às terapias, aos tratamentos, que são aqueles preconizados para os autistas, quando encaminhado pelo neuropediatra ou psiquiatra infantil. Ela trata também de um modelo de educação inclusiva que seja verdadeiro. Eu disse isso agora há pouco lá no plenário. Educação inclusiva não é só porque tem matrícula, nem porque está sentado na carteira assistindo a aula, mas com capacidade e condição de cumprir percurso formativo. E o ambiente escolar é um dos ambientes mais importantes na vida dos autistas. dos poucos espaços públicos que ele vai ter acesso para poder ter uma convivência desde a primeira infância. E esse local precisa estar preparado. Preparado com as suas salas de recursos, preparado com as chamadas tecnologias assistivas, preparado com a capacitação adequada dos professores e profissionais de apoio. E abro aqui um parênteses. Temos tido muitos relatos de denúncias de violência cometida por professores quanto a autistas, por profissionais de apoio quanto a autistas, e precisamos fazer uma revisão disso. O que ocorre? A formação não está adequada, não fica claro qual é a intervenção que precisa ser feita para esse público, as intervenções, as contenções adequadas, que, vezes e outras, são necessárias, qual é o tipo de conteúdo formativo que estamos proporcionando para os nossos profissionais e nossos professores. Então, precisamos fazer esse diálogo, essa conversa. E hoje, infelizmente, justamente no dia do Orgulho do Autismo, nós tivemos um episódio lamentável na escola municipal, no bairro Piranga, aqui em Belo Horizonte, onde um aluno com autismo e, possivelmente, com outros transtornos, teria esfaqueado dois colegas no ambiente escolar. Nesse momento, não se fazia presente professor de apoio nem profissional de apoio. Então, essas coisas precisam ser revistas, os procedimentos, os protocolos precisam ser revistas. A gente deixa aqui a nossa solidariedade, as famílias, daqueles que foram vitimados, mas temos compreensão também que o autor, ele também precisava estar assistido no momento que isso aconteceu. Então, fica e se alerta. E acho que a nossa comissão aqui, que é a comissão que o senhor dirige também, tem um papel fundamental para que a gente garanta a implementação das políticas públicas para cuidar dos autistas de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, Cristiano de Silveira, um deputado que é professor nessa área de autismo. Realmente, quando ele fala, a gente ouve com atenção, ele dá uma aula sempre para a gente. Muito obrigado, deputado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar esse microfone para fazer um convite a todos os apaianos, as diretorias das APAES, especialmente da região lá do sul de Minas, das proximidades, as cidades mais próximas de Ouro Fino, que é sobre a nossa audiência. Nós teremos, depois de amanhã, dia 20 de 6, uma audiência pública na cidade de Ouro Fino, dia 20, será realizada na Câmara Municipal de Ouro Fino. Então, essa audiência terá início às 13 horas e nós gostaríamos de contar com o número expressivo de pessoas, especialmente pessoas ligadas aos que possuem deficiência. As diretoras de APAES, todas as comissões que trabalham nas APAES da região, as autoridades da região, é um convite formal que eu estou fazendo. Nós vamos procurar debater a importância do fortalecimento das APAES em Minas Gerais e garantir, na garantia dos direitos da defesa das pessoas com deficiência, especialmente nos quesitos inclusão social e empregabilidade. Nós já fizemos aqui outras audiências, inclusive sobre empregabilidade. Eu achei de uma importância muito grande. Nós tínhamos aqui presentes na audiência várias pessoas com deficiência, autistas, síndrome de Down e outras deficiências. E tínhamos aqui também alguns convidados que eram gerentes, diretores de várias empresas, de restaurantes, supermercados e indústrias. E daquela audiência resultou em vários empregos. Nós ouvimos aqui a fala de algumas pessoas com deficiência, muitos falaram com pouca dificuldade, mas se mostraram aptos a trabalharem. E eles foram convocados e estão trabalhando. Eu já repeti aqui por duas vezes, essa é a terceira vez, mas eu acho importante. Quando eu estive aqui no restaurante de Genaro com a minha esposa, nós fomos jantar, uma pessoa que nos atendeu, o garçom, veio e me abraçou, todo emocionado com a minha presença e me agradecendo da presença. Aí eu lembrei dele, ele falou que tinha estado aqui na nossa audiência, ele fez uma fala aqui muito importante, então foi chamado a trabalhar no Genaro. No Genaro, aqui próximo da Assembleia, tem dois funcionários, garçons com um Dow, e eles estão contratando mais pessoas com deficiência. Por quê? Porque eles estão atendendo com muito compromisso, com muita atenção, eu fui muito bem atendido, ele me serviu muito bem, terminando ali o meu jantar, eu fui até, dei uma gorjeta para ele e fui até a direção do restaurante para abenizá-los. Aí ele então me disse que realmente os dois funcionários tinham mais compromisso com o restaurante, eram os dois que tinham deficiência, sino de Dow, estavam trazendo muito retorno para o restaurante. e nós então precisamos debater muito esse quesito, porque pessoas que se tornaram, começaram a trabalhar, carteira assinada, não dependem tanto do pai e da mãe, porque o pai e a mãe um dia podem faltar, e como que ele iria sobreviver apenas com louas, 500, 600 reais? Então é importante que ele trabalhe, que ele tenha os direitos, tenha fundo de garantia, tenha direito a aposentadoria integral. Então é um quesito muito importante, nós vamos debater esse assunto também lá em Ouro Fino. Então volto a reafirmar o convite, convocar o pessoal das APAES, o pessoal ligado, as pessoas que têm deficiência, que compareçam à nossa audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade de Ouro Fino, especialmente as pessoas lá das cidades vizinhas do sul de Minas. Então é isso aí, muito obrigado a todos, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.